Unificar as regras para a instalação de antenas de celular em todo o país. A lei das antenas foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e vai agilizar o serviço. Antes da nova legislação havia cerca de 300 leis municipais diferentes, o que dificultava a atuação das operadoras de telefonia. A lei das antenas estabelece diretrizes mínimas para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em todo o país. Antes, em vários municípios do país, em cerca de 300 municípios, havia regras muito restritivas à implantação de infraestrutura. Esse argumento era utilizado pelas operadoras de telecomunicações como uma forma de alegar que não conseguiam implantar infraestrutura e por isso não conseguiam prestar um serviço de boa qualidade para o consumidor. Agora o consumidor tem a segurança que vai ser tratado com igualdade de condições em todo o país. A nova lei determina que as prefeituras terão até 60 dias para aprovar o pedido de licença para instalar os equipamentos. Além disso, o prazo mínimo das licenças concedidas para as operadoras de telefonia passa a ser de 10 anos. No caso de antenas pequenas e antenas de baixa potência, não há necessidade de licença municipal. As operadoras de telefonia apontavam o excesso de leis municipais como responsável pela dificuldade na instalação de infraestrutura. A lei das antenas dará melhorias na prestação de serviços. As melhorias estão relacionadas à melhoria de cobertura, ou seja, o sinal vai ficar disponível em mais áreas do município com a maior disponibilidade de antenas e a melhoria da qualidade do sinal e a velocidade do serviço, especialmente de banda larga móvel, que é uma das principais demandas da sociedade hoje. Os municípios ainda podem criar leis que atendem especificidades da região, mas não podem desrespeitar as regras da nova legislação.